Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Doze conselhos de São Pio de Pietretina para enfrentar o sofrimento. O sofrimento, suportado de maneira cristã, é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para conceder-nos a glória. Ou seja, como é bom sabermos que o Padre Pio nos faz acreditar que existe algo bom. Eu gostaria que você que está aqui no nosso santuário, pode se sentar um momento, porque é bom que agora nós estejamos relaxados. Eu gostaria que você que está em casa, eu gostaria que acolhesse no coração aquilo que o Padre Pio fala. Por quê? Porque geralmente o sofrimento, quando ele bate à nossa porta, se nós não estivermos com uma fé firme, nós vamos cair. E os conselhos que o Padre Pio nos dá, é como um revestir. Revestir o quê? A nossa vida, a nossa história, a nossa fé. Mas ao mesmo tempo eu te digo, se você, meu irmão ou minha irmã, está passando por alguma doença, algum sofrimento, algo que está abalando a tua família, é o momento de você, levantar os braços para os céus e clamar. Clamar pela misericórdia, mas clamar também para que você seja forte. O Padre Pio, ele nos demonstra justamente isso, diante das dificuldades, ser forte. Porque serão essas dificuldades, que irão aumentar a nossa fé. Com certeza você passou por muitas dificuldades, na sua vida, na sua história. Ou pode ser que você neste momento esteja passando. O programa de hoje, Fontes de Amor, ele chega ao teu coração, para te dizer. E o Senhor me diz, que tem pessoas em casa, que não aguentam mais a dificuldade financeira. Se você está passando por momentos de dificuldade, nas suas finanças, pense por quê? Porque muitas vezes, em muitas ocasiões, você não colocou a tua confiança em Deus. Mas colocou a confiança no material, no ter. E quando você não tem o material, você deixou de existir? Pode ser que seja um caminho, uma oportunidade para você lembrar que existe alguém maior do que o material. Maior do que o dinheiro. Por isso eu te digo, não viva da tristeza. Aproveite este momento que você vive, para se revestir de algo maior, que é Deus. Aproveite de algo maior que Deus está te dando. Porque eu acostumo a dizer que o sofrimento que você esteja passando, é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de você alcançar a santidade. É uma oportunidade de você dizer e testemunhar, vale a pena acreditar naquele que acredita em mim, acredita em você. Sabe o que nos falta hoje? É acreditar no nosso potencial. Acreditar na nossa força, nas nossas capacidades. É triste pensar que nós somos os responsáveis pelas nossas derrotas? Eu te digo, eu não creio em um derrotado. Eu creio e acredito e professo e anuncio em alguém que venceu o sofrimento. Cristo. Jesus. O Salvador. Por isso, que você possa se animar. Nada está perdido. Veja o que esteja acontecendo contigo, como uma oportunidade, que Deus está colocando nas tuas mãos. E eu te digo, as tentações na nossa vida, virão, para nos derrubar. As tentações virão, mas ao mesmo tempo, se você acredita, você vai vencer. Cristo, ele foi tentado. E nesse tempo de quaresma, nós vamos refletir sobre isso. Mateus capítulo 4, logo após Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto, ali passou 40 dias, e foi tentado. pode ser que você esteja passando pelo deserto da tua vida, da tua história, e você está sendo tentado, está sendo tentada. Aproveite essas tentações para demonstrar a tua fé. Aproveite essas tentações para dizer, que nada está perdido. Eu gostaria de, lançar para você, um desafio. Se você está passando, por algo triste, que você não consegue levantar a cabeça, que você não consegue fazer as atividades próprias da tua casa, o desafio é, aproxime-se de Jesus, em um momento de oração, não precisa falar nada, é o teu coração silencioso, é o teu gesto, é o teu gesto de escuta. Que você possa, ouvir a voz do Senhor, no teu sofrimento. Eu te digo, filho e filha, este é o momento, para você testemunhar a tua fé. Não é o momento de derrota, é o momento para você dizer, principalmente aqueles que estão ao teu redor. A minha fé, me levantou. A minha fé, me salvou. A minha fé, me demonstrou, que o caminho, está sempre aberto. Por isso que eu te digo, aproxime-se do Senhor, como você está, com o teu coração chagado, com o teu coração triste, com o teu coração sem saída, com o teu coração, podemos dizer assim, como pedra. Será essa aproximação do Senhor, que vai mudar. e eu tenho certeza, que você vai testemunhar, estas graças, e estas bênçãos. Vamos agora, passar para a novena, do Padre Pio, porque, graças a ele, nós temos, esta oportunidade, hoje, de meditar, sobre o sofrimento, sobre o conselho, o que ele nos orienta, Padre Pio nos orienta, como bom Pai. Façamos, agora, a oração, para todos os dias. Ó Deus, que doastes, a São Pio de Pietretina, Sacerdote Capuchinho, ó insígnio e privilégio, de participar, de modo admirável, da paixão, de vosso Filho, por sua intercessão, dai-me a graça, que tanto desejo. E, sobretudo, concedei-me unir-me, a paixão de Jesus, para depois chegar, a sua gloriosa, ressurreição. Passamos, agora, a ladainha, do Padre Pio. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho de Deus, redentor do mundo, tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria Rainha dos Santos, rogai por nós, Padre Pio imitação de Cristo, rogai por nós, Padre Pio escravo de Maria, rogai por nós, Padre Pio filho de Francisco, rogai por nós, Padre Pio amigo dos anjos, rogai por nós, Padre Pio crucificado por Jesus, rogai por nós, Padre Pio irmão da cruz, rogai por nós Padre Pio exemplo de sacerdote rogai por nós Padre Pio confessor incansável, rogai por nós, Padre Pio pai da paciência, rogai por nós, Padre Pio apóstolo da oração rogai por nós Padre Pio servo da humildade, rogai por nós, Padre Pio vida de obediência, rogai por nós, Padre Pio mestre espiritual, rogai por nós, Padre Pio auxílio dos enfermos, rogai por nós, Padre Pio consolo dos aflitos, rogai por nós, Padre Pio odor de santidade, rogai por nós, Padre Pio guia virtuoso, rogai por nós, Padre Pio luz de nosso tempo, rogai por nós, Cordeiro de Deus que terás os pecados do mundo perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus que terás os pecados do mundo ouvindo Senhor, Cordeiro de Deus que terás os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor oremos Padre Pio que afirmastes que faria mais barulho morto do que vivo rogai por nós para que consigamos receber as graças para imitá-lo e sejamos dignos de tê-lo como antecessor juntamente com Nossa Senhora para alcançarmos a glória celeste em Deus pelos séculos dos séculos Amém Façamos agora a oração do terceiro dia da nossa novena virtuosíssimo Padre Pio você amou muito Nossa Senhora de quem recebeu diariamente graças e consolações nós imploramos por favor reze a Virgem Santa por nós enquanto coloca nas mãos dela nossos pecados e as nossas orações sem fé de forma que como encanada Galileia o filho atenda a mãe e o nosso nome seja escrito no livro da vida hoje o Padre Pio é um ser que nos ensina aproximar aproximar de Deus assim como nós estamos em cada novena o Padre Pio nos ensina algo que você meu irmão minha irmã com os ensamentos do Padre Pio você possa aproximar-se de Deus que você possa dizer a Deus de forma transparente e aberta Senhor eu te apresento a minha dor e é isso que eu gostaria que você agora fizesse diante de Deus agora que você apresentasse a sua dor o seu sofrimento não guarde para você quantos os que estamos aqui e quantos os que estão em casa que guardam a sua dor o Senhor não quer que você guarde a sua dor o Senhor quer que você possa abrir nós cantamos aqui sempre uma música preciosa livre acesso para que para nos ensinar abrir as portas abrir as portas e deixar a luz entrar abrir as portas para iluminar clarear a nossa vida e eu creio que você meu irmão minha irmã nesta tarde de hoje você está necessitando e você está querendo expor algo para Deus é a tua oportunidade o nosso programa de hoje está sendo uma oportunidade para você expor tudo o que passa dentro do teu coração por isso eu gostaria que nós cantássemos eu gostaria que a Claudinha pudesse vir aqui Sim Senhor Entra Senhor e alivie Aliviador do teu povo Senhor Te dou livre acesso Senhor Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso